Eu só quero mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu acabei de ver, olha ele tá fugindo Oi pessoal, cadê o outro? O outro tinha, eu não sei, porque tinha dois boazes, é boazes daí Aqui ó, tem um bianquinho, olha gente, minúsculo Meu Deus, olha aqui ele de volta, olha Gente, meu Deus, olha o que tem aqui pessoal Olha o que tem aqui, um monte de lesmas São lesmas Então, eu levantei essa porta velha que tava tapando esse buraco Isso pessoal, olha lá Olha o que tem aqui Um monte de lesmas Gente, tem que ter cuidado com essas lesmazinhas Vocês vão tão devagarzinho, nem deve ver elas andando Essa daqui já tá bem mais rápida, né? São muito lentas Aí tem essa menorzinha, tem essa aqui ó Tá se movendo, olha Essas aqui também tá, ó, só que quase não dá de ver Cuidado pai Eu derrubei uma aqui pra vocês verem Cuidado, tá pai Não, mas não mexe não Eu sei, mas cuidado pra não machucar ela É Entendeu? Mesmo sendo animais assim mesmo É nojento Eu não gosto que machuque É um bicho muito gosmento É verdade Lesma Lesma É lesma Gente, não machuque esses animais, não matem Porque eles não fazem mal Mesmo eles sendo nojentos Aqui ó Cheio de vergonha Aqui é a casa delas Um caracol Uhum Gente, eu amo caracol, é sério Esse tem mais por aqui Caracol é muito fofo Então olha como a chuva tá fazendo com esse buraco aqui ó Aí eu vou ter que dar um jeito nele É pessoal Vou ter que tapar e segurar Tem que tomar cuidado com essa lesma Pai, tem que colocar ela no lugar Isso Em algum lugar Não, ela sabe procurar o lugar dela Olha essa aqui Essa aqui é a que tá mais esperta É que ela tá fugindo Mas Qual que a pessoa consegue pegar? Isso gente, é um boazinho ó Tá parecendo um mini boar Um mini boar aqui Tá focando direitinho pra ir a câmera É Que bom É pessoal Tá pessoal, esse vídeo curto Era só pra registrar isso pra vocês Agora eu vou fazer o meu vídeo Vocês já viram um bicho desse de perto? Já tiveram a oportunidade? Eu nunca Eu já vi Mas é difícil ver Agora eu vou fazer meu vídeo pessoal Tá ok pessoal Dá um like aí Até o próximo vídeo Tchau